Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu DJ Darkness, ou DJ na escuridão Oi, 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 oi Não tinha culpa PC, não tinha culpa PC Vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer You told me, vai tomar na cama You told me, vai tomar na cama Do, com Eu Mc центro Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.